O que é o Mitsubishi? O que é o Mitsubishi? O que é o Mitsubishi? O Mitsubishi ganha por Carlos Sainz e por Colin McReymes com o mesmo tempo. E aqui vai Tommy McKinnon, menos exuberante que os pilotos que por aqui passaram. E depois há uma grande nuvem de pó que vem para cima do pulo. É de facto uma situação engraçada porque está toda a gente branca. Exato. Aliás, os espectadores vão ser daqui em umas condições quase deploráveis. Aparecem logicamente a correr certamente para um ducho retemperador. E Carlos Sainz continua sem chegar. Já vai algum tempo. E agora é Armin Schwarz nas imagens. Armin Schwarz do segundo Toyota. Schwarz que tem estado a perder bastante terreno para os pilotos mais rápidos. Ele na especial de Mortágua saiu da estrada e perdeu um minuto certo. Ou melhor, perdeu mais de um minuto para Colin McRey. E Carlos Sainz continua sem chegar. Vamos esperar mais um pouco. Já devia ter chegado. Chega Kenneth Erikson. Falta Carlos Sainz. Vamos ver o que é que passou com Carlos Sainz. Carlos Sainz está parado nesta classificativa. Portanto, algum problema que terá afetado o seu escorte de WRC. Carlos Sainz parado nesta classificativa. Não chegou ao final da mesma. Kenneth Erikson faz 12 minutos e 58 segundos. Mais 11 segundos do que Colin McRey. Portanto, Kenneth Erikson passa a estar agora a 15 segundos. Se mantiver esta posição, a segunda posição, passa a estar a 15 segundos de Colin McRey. Um balde de água fria para a fossa. Com a paragem de Carlos Sainz neste troço. Ele ainda não chegou ao final. Este é o seu palco de equipe. Há de um espalho. Um balde de água fria, já que Carlos Sainz estava bem colocado. Era o terceiro piloto na classificação. Estava a 7 segundos no Colin McRey. Geralmente, Paulo Sainz, o atraso como o tempo que ia passando entre as saídas aqui do Colin McRey, a chegada do concorrente, o único grupo que tinha nesta lista, deixava indicar o assinhar o pior. E Carlos Sainz está assistido, de alguma forma, vítima dos problemas que aconteceu no início desta bali. O que eu vou precisar referir, ela estava com o problema sequer de transmissão. O diferencial central não estava a funcionar corretamente e também não tinha travão de mão. Portanto, problemas a afetarem os cortes WRC e o piloto espanhol a ficar aqui, pelo menos parado. Não sabemos se será irremediável ou se será apenas uma paragem tentar reparar qualquer problema. Mas, para já, Carlos Sainz, a hipotecar claramente qualquer hipótese de vitória nesta edição do Tapo Ali em Portugal, mesmo se o piloto espanhol conseguir chegar ao final deste troço. Final onde, neste momento, tranquilamente, chega Tommy McKinnon. Vamos ver o que é que o campeão do mundo fez em termos de tempo. Nós seguimos às imagens de Richard Burns. Burns, que é o sétimo na geral. Está a 31 segundos de Colin McRae. Vamos aguardar pelo tempo de Tommy McKinnon. 12'47 é até o momento a melhor marca neste troço. É a pertença de Colin McRae. 59. Segundo parece, Fernando, 12'59. 12'59, efetivamente, para Tommy McKinnon. Faz mais um segundo do Kenneth Erikson. Mas, McKinnon passa para a terceira posição com os problemas de Carlos Sainz. McKinnon ocupa agora a terceira posição. Está segundo as nossas contas. O piloto perdeu 14 segundos neste troço. Está a 20 segundos. 20 segundos, penso eu, pelas minhas contas. Ele estava a 8, perdeu 12 aqui. Portanto, deverá estar a 20 segundos de Colin McRae. Isso mesmo, correto. Correto. E Tommy McKinnon confirmou que Carlos Sainz está parado no meio da classificativa com problemas, com o carro perfeitamente arrumado. Portanto, o problema mecânico possivelmente levará à desistência de Carlos Sainz nesta quinta classificativa do Raleigh Portugal. Imagens do Mitsubishi Carisma de Richard Burns. Richard Burns foi chamado aí para o principal, para substituir-se de Uvnital. E de referir, Paulo Filipe, que é importante adiantar este ponto, poderá não ser hoje, mas, enfim, o mal de um é o bem de outros e, claramente, com o Carlos Sainz fora de prova, eu estou convencido que o César Torres poderá respirar um pouco mais fundo em termos de segurança, porque quase tenho certeza absoluta que, a partir de amanhã, toda a falange espanhola que vinha a apoiar o piloto, certamente, poderá deixar as estradas. Não acredito muito que eles, enfim, já cá estão, poderão continuar, mas o grande entusiasmo deles está fora de prova e, portanto, poderemos ter, talvez, um Raleigh bastante mais tranquilo. Fred Iroá, nas imagens, Fred Iroá, que ocupa, segundo as nossas contas, a oitava posição. Piloto belga ao volante do Toyota Sédica GT Force e, em baixo, tem já o Ford Armin de Svartes. 3x13 será Armin de Svartes, portanto, a igualar o recorde do Rui Madeira, não é um tempo brilhante, a igualar o melhor tempo, até agora, do Rui Madeira, o antigo recorde do Trostes, mas é, realmente, um tempo que deixa algo a desear, uma vez que ele acaba por perder cerca de 26 segundos, para o Colin McRae, o que é uma distância ainda considerável. Fred Iroá, nesta especial de classificação, piloto belga, a não sair muito bem desta curva, deste gancho à direita, o que o piloto oficial da Toyota, Fred Iroá? Fred Iroá, que apoderá agora, com alguns problemas de alguns pilotos e com a defesa de carroçães, lutar por uma posição ainda, talvez, superior, em relação àquela que ele poderia prever. E, por cima, neste momento, tem todos os meios da equipa a trabalhar para ele, uma vez que o finlandês Marcos Gronomo está fora de prova, portanto, ele dispõe da logística toda a seu favor e, realmente, terá condições quase ideais para uma prova isenta de problemas. E aqui vem já Rui Madeira, o melhor piloto português, Rui Madeira, que ocupa a 5ª posição, a 25 segundos de Colin McRae, ele está, sensivelmente, a meio desta especial de classificação, Vila Poca 1, uma especial com um total de 18 km e 760 m, até o momento, e recapitulando os tempos, Colin McRae, o mais rápido, 12 minutos e 47 segundos, pulverizou o tempo recorde desta especial, que era de Rui Madeira, 13-13, Carlos Sainz não completou esta especial, está parado, Erickson, Kenneth Erickson, realizou 12-58, mais, portanto, 12 segundos que o seu companheiro de equipa, Tommy McKinnon, 12-59, portanto, mais 13 segundos, ou melhor, mais 12 segundos que Colin McRae, e Kenneth Erickson, mais 11 segundos. Assim é que está correto. E Paulo Filipe, Richard Verne, faz aqui 13 minutos e 15 segundos, portanto, um tempo, cerca de 28 segundos, de Colin McRae, que chegou a Samitubici, a contrário do que esperava, ou seja, um tempo mais doável, mas tem hipótese de poder lutar pelas primeiras posições. Eu acho que será que ficar, logicamente, à espera que mais alguma coisa aconteça na frente, para poder subir alguns lugares em termos de geral. E aqui vem Rui Madeira, é o seu estilo, um estilo sempre também bastante espetacular e muito aplaudido pelo público português. Rui Madeira, que ocupa, nesta altura, a quinta posição, mas poderá subir um lugar com os problemas de Carlos Sainz. Aqui vai Rui Madeira, sem problemas, o piloto português da equipa All Stars, da Subaru, a conduzir-se um dos carros que participou, no ano passado, no Rally da Cataluña. Como tu já referiste, Fernando, o Rui Madeira, que nem está a acelerar-se a fundo, não está a impor um ritmo muito forte à sua prova, neste início do TAP Rally de Portugal. E bem, esperemos aí apenas agora, para ver se os problemas que o piloto português se queixou no final da classificativa anterior, a falta de assistência do motor, se foram ou não ultrapassados com a intervenção da equipa de assistência na assistência de Mortágua. Recapitulando, McRae, o mais rápido, depois Eriksen, mais 11 segundos, McKinnon, mais 12 segundos, Schwartz, mais 26, e Richard Burns, mais 28. Freddy Loa deverá estar a acabar esse troço. E também, de forma espetacular, esta imagem de Fernando Pérez, na abordagem de um salto. Um excelente tempo para Freddy Loa, 13 minutos e 9 segundos. 13, 9 para Freddy Loa, é, até o momento, o quarto melhor tempo. Fernando Pérez, Ricardo Caldeira, em Força, eles que ocupavam a décima posição na classificação geral. Loa é sexto, está atrás de Rui Madeira, eles estavam empatados na entrada para este troço. É importante saber-se o tempo de Rui Madeira nesta especial de possibilização. Fernando Pérez, os segundos melhores portugueses, também muito aplaudidos, na estreia do bolo de Rally Cars, preparado por-se Malcolm Wilson. Fernando Pérez, que perdeu, como já dissemos, nesta transmissão, há algum tempo, na especial de abertura desta primeira etapa, ao deixar em torno o seu force ir-se abaixo. E já temos também, nas imagens, o outro carro, o de Gregoire de Mévios. Já agora, Paulo Filipe, só para fazer um ponto da situação na categoria de duas rodas motrizes, a partida desta classificativa de Vila Pouca, o finlandês Nova Ampera, em Seat, lidera, com 28 minutos e 23 segundos. Fernando, só um bocadinho, temos uma classificação no ar, é a classificação do troço, talvez para não fazer confusão, era a classificação do troço, e não é essa classificação que tu vais agora fazer referência. Proto. Ok, eu tenho um problema aqui de imagem, e portanto... Tudo bem. ...fazer a reportagem mais que o rádio, propriamente, em termos de televisão. Ainda não chegou por aí embaixo o Rui Madeira? Ainda não, ainda não chegou o Rui Madeira, deverá estar a chegar, mas muito rapidamente, só para dizer que o Rovam Pérez, em Seat, lidera a classificação de duas rodas motrizes, com 9 segundos de vantagem sobre Preza Zeredo, e 12 segundos sobre a Tiberá, e 15 segundos sobre a Erwin Weber. Fica a informação, quando temos nas imagens... Entretanto, o José Carlos Macedo finalizou 6 minutos, numa altura em que temos aqui o Rui Madeira, vamos tentar saber se o Rui Madeira resolveu os problemas ou não. Rui, Rui Madeira, conseguiste resolver os problemas? Não conseguimos resolver, simplesmente um problema, passávamos que era a válvula, mas logo no início o carro começou outra vez a faltar potência, a falhar bastante, temos vindo bastante devagar para chegar aqui ao final. Ok, portanto, mantém-nos os problemas, e o Rui Madeira a fazer 3 minutos e 33, portanto, mais 20 segundos que o tempo do ano passado, que é claramente um tempo que não estão de acordo com as expectativas do piloto. De facto, o Rui Madeira vai perder-se a quinta posição que ocupava neste Rally de Portugal, que vai ser ultrapassado, seguramente, por Ferreiro Iruá e Richard Banz, e mesmo, talvez, por Guar de Mébios. Mébios, que estão nas imagens, encontram-se na parte final desta especial de Vila Pouca 1, 18 quilómetros e 760 metros, desilusão no tempo de Rui Madeira, ele continua com problemas de motor no seu Subaru, ele que esteve tão bem nas especiais de abertura desta primeira etapa, especiais da manhã, onde Rui Madeira conseguiu realizar-se boas marcas. Esta é a classificação até o momento nesta especial, 12.47 para McRae, depois Eriksen a 11 segundos, McKinnon a 12, Luá a 22, e Schwartz, o quinto mais rápido, a 26, recordo que nesta especial ficou parado, ficou parado Carlos Sainz, e Rui Madeira continua com problemas de motor. Numa altura em que chegou aqui ao top... Olha, está-se a ver agora o carro de Carlos Sainz, consigo ver nas imagens, desculpa, desculpa, Fernando, vê-se o carro de Carlos Sainz encostado, é de facto o abandono do piloto espanhol. Muito rapidamente, Fernando Pérez, como é que estão a correr as coisas? Estou a correr bem, nós andamos com pneus muito mal, neste momento, os pneus, já andamos com pneus mais duros, o carro está-se a comportar melhor, vamos ver, está aqui a acender uma luz vermelha, não sei o que é, vamos ver o que é. Obrigado. Portanto, uma luz vermelha, que poderá ser um motivo de preocupação para Fernando Pérez, Fernando Pérez, que faz 13 minutos e 10 segundos nesta classificativa, portanto, a ganhar 23 segundos a Rui Madeira, e a aumentar também, logicamente, o interesse deste duel muito particular para o melhor português. E nós continuamos com imagens do For Scores, o golo de Rally Car de Carlos Sainz, todo cheio de pó, já, projetado por os outros concorrentes, Carlos Sainz, que abandonou na parte final desta especial de classificação, ele que já venceu este Rally de Portugal por duas vezes, pouca sorte para El Matador, e que deixa desolados os milhares espanhóis que vieram a Portugal para assistir-se à atuação do seu piloto. E, sobretudo, é uma perda importante em termos de interesse da prova, uma vez que, logicamente, sobretudo, depois da saída de estrada de Armin Desfartes, em que o piloto da Fora perdeu um minuto, o Carlos Sainz seria, logicamente, o forte afandante da equipa para a luta pela vitória. com esta sua deficiência, realmente o Rally acaba por perder um dos seus grandes animadores, e, logicamente, faça a como estão a passar as coisas, bem-se pode dizer que perdeu 25% do interesse da prova, uma vez que de quatro passaram a ter apenas agora três pilotos a lutar claramente pela vitória nesta edição do TAPRO. Sakurai, nas imagens, companheiro de equipa de... aqui, a falhar-se, esta entrada para a direita, a subir demasiado o morro, e deixar morrer-se o seu motor, e a perder-se há algum tempo, Sakurai, que é o companheiro de equipa de Rui Madeira, na All-Star. E, já agora, Paulo Felipe, uma informação importante, é de que, na sequência dos seus problemas sucedidos na qualificativa de Mortágua, em que, como sabe, José Carlos Macedo teve uma ligeira saída e ficou sem uma roda, terminando o troço apenas entre as rodas, para resolver a questão, José Carlos Macedo penalizou seis minutos, e, portanto, está agora claramente atrasado na luta pelo domínio das duas rodas motrizes. de referir ainda também que o piloto belga Gregorio de Mévios, ao volante de um escorte da WRC, fez 13 minutos e 19 segundos. 13,19 para de Mévios, e aqui está a classificação nesta especial, Vila Pouca 1, quinta especial de classificação, MacRae com o melhor tempo, 12,47, depois Eriksen, mais 11 segundos, MacInan, mais 12, Luá, mais 22, Pérez, mais 23, Pérez o melhor português nesta especial, e Armin Schwarz, mais 26 segundos, E nós vamos dar por concluído esta transmissão em direto da especial de Vila Pouca, uma especial possível com o apoio da Câmara Municipal de Mortágua, e nós vamos passar para o aeródromo de Mortágua, onde se encontra o Francisco Figueiredo. Francisco, muito bom dia. Muito bom dia, estamos de facto em direto do aeródromo de Mortágua, onde está aqui instalada toda a assistência das equipas, instalada, foi realizada aqui a assistência, assistência após a primeira secção, com três PECs, em Poiares, o Vali saiu, como se sabe, de noite ainda da Figueiredo da Foz, depois iniciou-se com a segunda PEC em Poiares às 6h48, Tavo 1 e Mortágua. Nestas três primeiras PECs, foi alternada a liderança entre Colin McRae, o atual líder do Campeonato do Mundo, os preços da Subaru, e também o sueco da Mitsubishi, Ken Garrett Eriksson. Mas para já, de facto, a grande figura é Colin McRae, que lidera neste momento o Tavo Rally de Portugal após a vitória de Vila Puga, como acabámos de ver há pouco na transmissão direta da IRTP. Vamos rapidamente às primeiras imagens do dia, algumas aí da noite, com início em Poiares, Tavo 1 e também Mortágua. Tavo 1 6'49. Tommy McKinnon fez 6'53, neste caso mais 10 segundos que McRae. Boa passagem de Armin Schwartz, mas muito mais senero que os primeiros, ficou-se para os 6'58. De madrugada muito do eiro, ao longo da manhã o pó a fazer sofrer o público que ainda assinou do pé. É tempo de falar da Rui Madeira que fez o 6 do tempo em maiores. Faria ainda melhor adiante, como vamos poder Tira-me este sonda aqui! Prova social classificação 3, Tavo 1 assim terminado. E aqui él... O que é isso? 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 O que é isso?